Operation Deadly Homem, ou Operação Presságio Mortal. Esse é o nome da nossa primeira operação do ano 9, chegando dia 12 de março no jogo. Nesse vídeo um pouquinho atrasado a gente vai conferir algumas informações sobre o novo operador, o Demos, novos balanceamentos, mecânicas que não te contaram, arma nova, atualização no anti-hit, novas opções de customização e outras novidades insanas dessa nova temporada. Eu acho que você não vai querer perder isso, né? Então partiu! Logo de cara, perdão pelo atraso e pela voz horrível, mas o Six Invitation no Brasil foi loucurada demais e tinha que ser vivenciado da forma correta. Esse vídeo vai ser muito importante porque como tiveram dois painéis ao decorrer desse final de semana, tem muita gente que não sabe diferenciar o que chega agora em março e o que chega ao decorrer do ano. E é pra isso que estamos aqui. Ainda falando da operação Deep Freeze pra fechar, o novo macote Elite da temporada tá disponibilizado e ai meu Deus, pra Ying! Isso mesmo senhoras e senhores, nossa chinesinha predileta tem um pacote Elite que pode ser desbloqueado por 1600 créditos R6 pra quem foi assinante do passo de batalha Premium e isso daqui tá perfeito, tá? Logo mais a gente conversa melhor sobre isso. Agora entrando na operação Deadly Home, todo esse conteúdo a seguir que vocês vão ver chega oficialmente dia 12 de março no jogo e tá sendo testado agora pelos jogadores do PC no TTS. A começar pela skin sazonal, essa é a Pedrada da Vez, a skin Centro Exato e a nova skin de arma sazonal da Operação Deadly Homem. Junto a isso, esses são os novos amuletos de ranking da temporada com o escorpiãozinho e os detalhes ao redor dele. Inclusive na Ranked, agora na Operação Deadly Homem vai ser introduzido um novo sistema de recompensa pra quem atingir o Ouro 1 pelo menos na Ranked. No final da temporada sempre vai ter uma recompensa especial pra quem chegou ali num determinado ranking. E pra começar, no final da Operação Deadly Homem, a recompensa especial vai ser uma Red Gear exclusiva pro Termite pra quem pegou Ouro 1 pelo menos. E a principal novidade é o Homem. E temos que é o principal vilão hoje da lore do game e chega como Operador jogável após ter sido capturado pela equipe Rainbow. Já disse e repito que a existência dele como Operador não faz nenhum sentido pra mim, porém é inegável que o visual do Operador ficou insano. Ele lembra bastante o visual dos vilões lá do Ghost Recon, não é? Inclusive sobre a máscara dele, a Ubisoft comentou que eles procuraram criar uma máscara que fizesse parecer que ele tá sempre pensando e tramando algo. E essa foi a máscara escolhida no final das contas. Mas certeza que aquelas outras máscaras vão se tornar skins compráveis no futuro. Falando de armamento, o Deimos é um atacante 2 de velocidade e 2 de blindagem e ele possui a AK-74M da Nomad e a M591 dos britânicos como armas primárias. A .44 Vendetta, que é um revólver novo customizado por ele mesmo como secundária, e granada e carga de demolição pesada como gadget secundários. Vale ressaltar que a AK dele não possui miras de zoom e a .44 tem uma mira exclusiva dela. Aproveitando, vamos tirar um tempinho pra falar desse novo revólver, já que não é todo dia que a gente tem uma arma nova, não é mesmo? A .44 Vendetta é um revólver com 78 pontos de dano e cartuchos de 6 balas. Ela consegue manter esse dano máximo em até 10 metros, depois ela vai caindo até 48 de dano, mas ainda assim tá longe de ser uma arma fraca, né? Essa é uma arma de alto calibre, quer dizer que você consegue abrir pixels e os sapões a longa distância com ela, e o melhor de tudo, sem o mínimo recuo. É uma arma no mínimo interessante, ela pode ser utilizada até como se fosse uma arma primária nas mãos do Deimos, então vai acontecer um nerf, só que eu espero que nem tão cedo. Agora falando de gadget, o Deimos possui o rastreador Deathmark, ou Marca da Morte, que é esse drone voador que foi inspirado nos drones utilizados pelo exército dos Estados Unidos. O visual dele ficou bem legal, porém a parte mais legal não para por aqui. Esse drone é capaz de localizar qualquer defensor em tempo real, simplesmente se o defensor tiver marcado ali naquela barrinha de cima, ele vai aparecer como opção marcável pro Deimos. A partir disso, o Deimos escolhe quem ele quer marcar manualmente alternando ali no HUD, daí ativando levam-se alguns segundinhos até o pig começar a aparecer pra você, e você só pode usar o revólver durante os 15 segundos de efeito do gadget. Então sim, se por acaso você estiver jogando de Deimos, e você estiver lá no telhado parado procurando algum tipo de intel, e o cara estiver lá na cozinha, se você escolher marcar ele, ele vai ficar sendo pingado pra você durante todos os 15 segundos. Só que quando começa a rodar do Deimos, ele precisa esperar 4 segundos pra ativar o primeiro drone, e ele vai formando mais cargas, podendo rastrear até 3 defensores por rodada. A localização do defensor aparece apenas e unicamente pro Deimos, os demais atacantes não vão ver isso, e ele consegue ver durante 15 segundos onde o defensor tá em tempo real. E assim que o gadget é ativado, todo mundo recebe um aviso, que X jogador tá sendo marcado pelo Deimos, e na tela do jogador aparece um dronezinho voando como se fosse um mosquito chato pra Beleleu. Detalhe muito importante, o ping aparece só pro Deimos e tudo mais, porém quando o defensor é marcado, o Deimos também aparece pro jogador. Claro que a marcação que o defensor vai receber não é em tempo real também, porém é uma via de mão dupla, você descobre onde o defensor está, e o defensor descobre onde você está. O Deimos é um operador que força muita comunicação entre os jogadores pra funcionar, porém eu acho que só pela .44 dá pra fazer uns combos bem legais de 12 revolver, viu? Inclusive o fato da .44 dele ter uma mira é muito importante. Conversando com um dos devs, eu descobri que eles estão fazendo isso como uma espécie de teste, pra ver como que as pistolas e os revolvers se desempenham com miras acopladas a elas. Então parece que a tão sonhada adição das miras 1x nas pistolas pode estar a caminho logo mais, hein? E tá, gadget legal e tudo mais, porém como que cantera isso daqui? Bom, vamos lá. Você consegue fugir do drone do Deimos ficando dentro de um bloqueador de sinal do Moot, ou dos outros do Tubarão também funciona. Além do mais, o Vigil consegue fugir do drone ativando o seu gadget, ou até nem sequer aparecendo pro Deimos se ele conseguir ativar o seu traje antes do drone começar a pingar ele. Lembra que tem aqueles segundinhos até o defensor começar a ser pingado? Pois é, esses segundinhos servem pra te dar tempo de reação pra você se proteger do Deimos. Mas olha só, a Caveira não consegue fugir do Deimos, e isso daqui é muito interessante. Porque vamos combinar que é um porre caçar operadores como Caveira, Pulse, Solis, e agora fica muito mais fácil a sua vida contra esses operadores. E além de tudo isso, é claro, durante as duas primeiras semanas de temporada, o Deimos não vai poder ser banido das partidas ranqueadas, justamente pra dar a chance dos jogadores terem a chance de jogar com ele antecipadamente. Mas calma que a pedrada tá só começando. A começar agora ativando os nanobots da finca, você não recebe mais o bônus pra recarregar a arma mais rápido, e com os escudões você recebe apenas 50% da supressão quando tiver com a adrenalina da finca. Já já você vai entender melhor sobre essa supressão, mas guarda ela aí na cabeça. Agora falando de armas, vamos lá. As LMGs foram modificadas e todas receberam um ajuste no padrão de recuo, ficando ainda assim bastante complicada de serem controladas, mas bem melhor do que a versão que a gente tem hoje. Porém, quando você usar LMG, o seu operador vai ficar 10% mais lento do que quando usando alguma outra arma no lugar. Outra mudança fica nos ADS, que é o tempo de sacada até você ter a mira completa aparecendo na sua tela. Agora os devs padronizaram pras pistolas e revólveres terem um tempo de ADS rápido, as snipers e DMRs um ADS médio, e o restante das armas como SMGs, sífilis de assaltos, shotguns e LMGs teriam um ADS lento. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu com as miras agora. Agora os devs simplesmente fizeram uma limpa, removendo a mira 1.5 e diversas outras miras do jogo, deixando apenas as miras entre ironsight, que é a mira da arma de fábrica, as miras 1x padrão, as miras ACOG de 2.5 e as miras 3.5 que são novas pras DMRs. Todos os atacantes tem a opção de mira ACOG, ou ampliada, como elas são chamadas agora, exceto o Daimus, que a gente viu mais cedo que não tem, e o Glass também que não precisa. Tirando eles, todos como a Ashe com R4C tem a ACOG de volta. Na defesa, quem recebe Miracog é a C1 da Frost, P10 do Mozi, 9x da Tashanka, a CS-12 em todos os operadores que possuem ela, a R15 do Tubarão, a Bosg do Vigil, a MK14 da Aruni, MP5K do Amai, MP5 de todos os operadores que possuem ela, incluindo também a Meluze agora, P90 do Hulk e do Dock, TCS-G12 do Goi e do Kaid, o MP do Castle, o ZK da Thorn e a Vector do Goi também. Quem não foi citado ou perdeu a opção de mira 1.5 que tinha, como é o caso do Puz, ou só tem a opção de mira 1x, então não, o Jäger não tá de ACOG de novo infelizmente, mas quem sabe isso não pode acontecer no futuro com essas mudanças. Também foi atualizado o retículo, que é o desenho no meio da mira, com a Red Dot C ficando maior, a Holográfica A ficando com a retícula A maior, a Holográfica B ficando menor agora, a Holográfica C ficando maior, a Ampliada A ficando maior e a Ampliada B agora ficando menor. E o tempo de ADS de cada mira mudou, tá bom? Com o Ironsight, que é a mira que vem de fábrica na arma, ela adiciona um bônus de 10% pro ADS ficar mais rápido. Com as miras 1x, um bônus de 5%. E com as ACOG e miras de zoom, acima disso não tem nenhum bônus de ADS. Então sim, a mira 1.5 foi removida pra minha infelicidade, talvez de muitos de vocês, mas a gente tem que combinar que era um mal necessário, porque esse daqui desbalanceou completamente o jogo. Porém, a mira 1.5 ainda continua dentro do game, tá? Só que agora o zoom dela tá ajustado pra ser de 2.5 igual o da ACOG, então não estranhe quando você vê o desenho dela dentro do game. Porém, a Ubisoft comentou que eles vão ficar de olho nisso e vão ir ajustando futuramente se necessário, então esperem aquele famoso bota a mira, tira a mira, isso daqui não vai acabar, pode ter certeza. E olha só, a respeito de customização, a gente tem mais novidade. Agora o laser, ele não ajuda mais no hipfire, como fazia com as escopetas, por exemplo, agrupando mais os cartuchos. Agora o laser, na verdade, ele adiciona um bônus de 10% a menos de tempo de ADS, o que quer dizer que com o laser você vai mirar mais rápido agora. Além dele, falando de cabos, o cabo angular não interfere mais no tempo de ADS pra você sacar mais rápido a sua mira, e sim adiciona um bônus de 20% a menos de tempo de reload, então você vai recarregar a sua arma muito mais rápido agora com o cabo angular. Com o cabo vertical, agora a gente tem um bônus de 20% do controle de recuo, ao invés de 25%, como era antes, então foi um nerf. E por fim, tem um cabo novo chamado de cabo horizontal, ele é responsável em aumentar em 5% a velocidade do nosso operador. Então imagina uma Edge de R4C, cabo horizontal deixando ela mais rápida, laser ajudando no tempo de ADS, bendita seja a pessoa que consiga controlar o recuo dessa brincadeira. Mas tá aí uma opção pra quem curte um playstyle mais agressivo, eu espero que tenha dado pra entender certinho todo esse tópico. Falando ainda de balanceamento, tivemos novos trabalhos. Começando pelos escudões que a gente já tinha testado anteriormente, agora eles entram em vigor oficialmente. Agora na operação Deadly Homem, os escudões estão bem mais interessantes. Agora todos os escudões eles conseguem correr com o escudo levantado, igual o Blitz faz, por exemplo, e também consegue passar por barricadas fechadas com o dash. Lembrando que isso daqui não funciona enquanto você estiver no rapel, tá bom? Agora os escudões eles não tem mais a opção de atirar no hipfire como hoje, porém foi reduzido o tempo de ADS pra que o escudão consiga mirar mais rápido. Agora os escudões conseguem recarregar a arma por trás do escudo, arremessar um drone ou ativar algum gadget secundário também por trás do escudo, e além disso agora os escudões eles não finalizam direto os adversários, e sim derrubam eles com o dash causando 65 pontos de dano de uma só vez, diferente daquela versão que a gente tinha visto antes onde eles causavam apenas 30 de dano. Existe também a opção de olhar livremente para os lados com o escudo parado, que torna a gameplay bem mais defensiva jogando de escudo, e pra você counterar os escudos, quando você receber muitos disparos o escudão não vai conseguir correr, ficando um pouco mais vulnerável, e ele fica nesse debuff de supressão durante 7 segundos. Esse rework vai afetar o fuse quando ele estiver jogando de escudo, o blitz e o montanha, e a Clash recebe a mecânica de supressão de tiro também. E lembra que a gente tinha comentado que mais operadores poderiam receber escudos ajustáveis como o do fuse? Saca só. Você pode ativar seus gadgets atrás do shield, como uma carga de clústera, uma carga de briga, ou talvez depois desse ano uma carga de exotérmica exotérmica. Pois é, ativar cargas exotérmicas, se eu não me engano, o único operador que tem isso é o termite, né? Então isso não chega por agora, porém parece que ter mais de escudo é uma realidade pro ano de 2024, hein? Isso só não é mais legal do que você, meu bacana. A gente tá atualmente na meta dos 400 mil inscritos, então se você puder se inscrever no canal, isso vai dar uma força tremenda pro canal. Se inscreve aí, pô. A segunda mudança de rework fica nessa brincadeira aqui, nas barreiras Kiba da Azami. Agora as barreiras da Azami possuem um sistema que são destruídas na base do tiro. Cada barreira possui 999 HP de vida, e isso quer dizer que você vai precisar de 36 tiros de rifle, 11 tiros de DMR, e 3 tiros de escopeta ou de sniper pra conseguir quebrar uma barreira Kiba agora. Ou você pode pegar e combar, usando algum explosivo ou dando umas porradinhas e finalizando no tiro. Assim você consegue surpreender melhor os defensores se você quiser. A Ubisoft também comentou que eles testaram outras duas versões pra esse retrabalho. Na primeira versão, os tiros iriam atravessar as barreiras Kiba da Azami, mas isso daqui não funcionou muito legal, porque tirou a identidade da operadora. A segunda ideia, então, foi adicionar um sistema de autodestruição, como a gente já tinha comentado que poderia acontecer aqui no canal, mas aqui eles disseram que não ficou legal, porque os atacantes dependiam apenas e unicamente do tempo pra conseguir counter a Azami. Então eles decidiram ficar com essa versão aqui, que eu particularmente não gostei, eu achei que passou um pouquinho da ponta, mas vamos ver na prática, né? Às vezes jogando ficou um pouquinho menos pior. E o último ponto retrabalhado foi o rapel. Após longos anos sem mudança, agora os operadores conseguem entrar e sair mais rápido do rapel com uma nova animação muito bizarra. Mas isso daqui facilita imensamente a gameplay, cara. Como vocês podem ver, agora você pode entrar correndo no rapel, sem precisar parar e fazer toda aquela pausa dramática, deixando você muito menos vulnerável enquanto você estiver no rapel. E um detalhe bobo, porém agora também existe uma nova animação de entrada por barricadas fechadas que foi testada no último TTS, e agora entra em vigor também no dia 12 de março. E existe uma nova textura nos vidros com pixel de tiro que são bem mais discretos agora. Saindo agora de balanceamento, a proteção de jogador também está sendo um tópico bastante atualizado, incluindo mudanças na ranked e no one cheat. Começando pela ranked, agora existem dois tipos de restrições. Para os novos jogadores e para os veteranos que estejam voltando a jogar também, né? Os jogadores que estiverem pelo menos há uma temporada sem jogar vão ter que vencer cinco partidas casuais ou sem colocação para terem acesso a ranked. Sem contar que para os novatos, você precisa além disso ser nível 50 e ter pelo menos 10 atacantes e 10 defensores desbloqueados na sua conta. Enquanto isso, se você estava jogando ranked hoje mesmo e já é nível 51 pelo menos, nada muda para você que joga todo dia. É só para a galera que realmente está desatualizada ou não sabe como funciona o jogo chegar já causando direto na rankeada, né? E isso serve até como proteção contra os cheaters também, né? Já falando nesse tópico, agora nessa temporada o sistema de Bumpur Stats vai ser atualizado recebendo um sistema de Machine Learning. Esse é um modo novo que vai automatizar o processo de detecção e punir uma quantidade bem maior de cheatados. E ele vai fazer isso analisando os jogadores mais atentamente. Então se o cara só for bom mesmo, o sistema vai saber. Se o cara tiver suspeito, ele vai fazer toda a verificação novamente e vai deixar passar se o cara for legit. E se for barbudo, ele vai detectar também e vai penalizar o jogador bem mais rápido. Na teoria, é para ter menos cheatado a partir de 12 de março. Na prática, vamos ver se se melhora um pouquinho a situação. E para terminar, tem os demais modos de jogo também, né? Agora nessa temporada, o modo contra IA recebe cinco mapas com o Chalé, Oregon, Consulado, Banco e Café Dostoiévski. O Chalé, o Oregon e o Club estão disponíveis tanto no modo iniciante quanto no avançado, porém o Consulado, Banco e Café ficam restritos apenas no avançado. Além do mais, foi adicionada a Melus e a Alibi para a gente jogar contra nesse modo de jogo e novas opções para a gente jogar como o Lion, Jacal, Yana, Buck, Finca e a Ash. A Ubisoft também prometeu que a IA vai estar mais inteligente e menos responsiva a falhas. Falando da nova casa terrorista, no treinamento de mapas foram adicionados os mapas Arranha-Céu, Litoral, Fronteira e Nighthaven Labs à rotação. O stand de tiro recebeu um visual novo na pista 3, foi uma mudança bem sutil, mas foi atualizado as coisas por lá, isso que importa. Com a casual, o mapa canal, Café, Fronteira e Outback estão na rotação. E agora no modo arcade, todos os sapões dos mapas foram destruídos assim que começa a partida para facilitar a gameplay. E agora não tem mais biriba para a galera utilizar nesse modo e o modo arcade pode ser assistido no modo replay também. Passando para as mecânicas novas, se liga só. Agora você vai notar que existe uma aba nova chamada de Armário no seu menu. Aqui é um espaço onde você pode gerenciar suas skins de forma bem mais fácil. Aqui você pode gerenciar os pacotes que você tem para abrir, visualizar os últimos itens que você recebeu, seja no passo de batalha ou os alfapacks mesmo, marcar suas skins favoritas, filtrar skins por arma, por drone, por headgear ou traje. Todos os seus itens e skins ficam muito mais localizáveis através do armário. Não acho que vai ser algo tão impactante de primeiro momento, mas tá lá. Outra novidade que essa daqui vai ser bem importante é a visualização de trajetória, que vai gerar um feedback visual de onde o gadget vai parar ao ser arremessado. Dessa forma você consegue posicionar uma câmera da Valkyrie, uma carga do Ace ou qualquer outra coisa assim de forma bem mais fácil. Eu testei com o Sense e não funciona exatamente como a gente queria, já que a gente precisava saber qual o trajeto que o projetor vai fazer ao ser ativado. Porém, isso daqui já quebra um bom galho. E também a Ubisoft prometeu que vai atualizar esse tópico, então sem problemas. Outro motivo que isso daqui é muito bom é quando a gente fala de C4. Esquece errar agora aquela C4 que você sempre tentava fazer e não dava certo. Agora fica bem mais fácil fazer aquela C4 pilantra com mais segurança. Porém, se você for um cara muito bom que não precisa disso daqui porque isso daqui é só para noobs e meros mortais, você é um cara muito bom, você pode desativar na seção geral no menu de opções e seguir a sua vida sem grandes problemas. No menu agora, a seção de operadores conta com 44 slots para cada lado. Informações resumidas do operador ali no cantinho e também os filtros de pesquisa para você filtrar os operadores por especialidades, tanto nos atacantes quanto nos defensores também. E uma última mudança que não está disponível no TTS, mas está nos patch notes é uma atualização nas flash bangs. Agora a gente vai poder customizar o tipo de efeito visual e sonoro quando o jogador é cegado por uma granada flash ou um outro dispositivo ofuscante. Então se você quiser tirar aquele ruído chato da bang ou não deixar a sua tela totalmente branca, da mesma forma como funciona no CS, agora você vai poder customizar tudo isso. Outra novidade que eu não sei, na verdade só podia compartilhar com vocês, é que acessando a pasta pública de vídeos do seu TTS no PC, você percebe que tem um vídeo novo do evento Containment por lá. E o mesmo aconteceu com o evento Freeze for All na temporada passada, então já é quase certo que o Containment esteja retornando para seu evento sazonal dessa temporada. E por fim, existem algumas outras novidades que vão chegar no mid-season, como pacotes elite, mais balanceamentos e tem também uma lista imensa com mais de 110 bugs e problemas que foram corrigidos agora. Incluindo aquele bug chato da arma escolhida não aparecer na mão do operador, então agora se você escolher a 12 ela vai aparecer, se você escolher o rifle ele vai aparecer na mão do operador no menu como sempre teve que ser e assim por diante. E ufa, para uma temporada que não parecia muito grande até que vieram muitas atualizações, hein? Já larga um comentário aí abaixo com a sua opinião referente a essa nova temporada, comentando se você gostou do conteúdo apresentado, se você curtiu o demos, bora conversar sobre essa nova temporada e ver se a galera curtiu a operação Deadly Homem. E lembrando mais uma vez para ninguém esquecer, pelo amor de Deus, a operação Deadly Homem chega dia 12 de março em todas as plataformas, então corre que ainda dá tempo de garantir o seu champion, vai? Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela companhia, amanhã estamos de volta e com o vídeo do ano 9, hein? Fica de olho no canal e eu espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. Por enquanto é isso e até mais galera, fiquem com Deus.